Entre o saudoso Agora é Tarde, ou como é que era? O falecido, era tipo falecido, esqueci de falar. Não era falecido, era o quê? O finado. O finado Agora é Tarde. Você tá desde o finado Agora é Tarde, foi pro The Noite. Quantos anos? Dois anos de Agora é Tarde, o cara... O finado Agora é Tarde, bagulho no ar. Muito foda, velho. Vocês... Quanto tempo no total? De... De The Noite? É, de The Noite mais Agora é Tarde. Dez anos? Dez anos. E eu sei que vai ser uma pergunta muito escrota, mas eu quero que você se esforce. Você pode fazer um top 3, tá? Tá bom. Vou te dar essa colher de chá. Suva lá. Eu quero saber, assim... A gente... Agora nós estamos entrando em contato com pessoas que a gente admira muito. Então, tipo, veio o Pedro Mariano aqui, que eu adoro. Vem pessoas que a Yasa adora. Caralho, Pedro Mariano. Então, eu fico imaginando assim... Você tá no rolê há muito tempo encontrando muita gente diferente. Qual foi o momento, ou os momentos que você falou assim... Caralho, esse cara. Porque você tá trombando com todo mundo foda o tempo todo. Então, o teu nível de foda já subiu muito. Mas eu quero saber qual foi o teu... Top 3, né? É. Não, aí que a memória come, entendeu? É... Porque eu não lembro mesmo. Mas você não lembra de emoção? Tipo, gente que eu sou muito fã. Por exemplo, um... Lenine. Porra, mas aí até... Porque vai muita gente aí... Mas o que me pegou? Caralho, o Lenine vem hoje. Caralho, eu fiquei muito feliz. Mano, o Lenine é... E aí... Mano, a adolescência inteira. Quando eu tava de tempo, eu tava tentando tirar as músicas do Lenine no acústico. Eu ficava olhando ele muitas horas. Só o dedo dele, assim. Ele é um baita compositor. Baita, baita, baita. É, eu gosto muito. Incrível. Aí, quando eu vi ele lá, eu fiquei muito feliz. Mas aí é um nome meio nada a ver, assim. Que eu lembro. Eu tô falando pra você. O significado é pra você mesmo. Danem-se os outros, cara. Eu vou botar no mesmo. Seu Barriga e Kiko. Porque não é pra mim, né? Aí a Band parou quando seu Barriga foi lá. Parou toda a emissora. Os Kiko também. Foi a mesma coisa. Aí depois seu Barriga começou aí muito no programa. Aí ninguém mais quer saber do seu Barriga. Fala, eu que chato. Como o herói cai, né? Não, mas não é. Tô brincando. Mas é que ele já ia muito mesmo. Ele não tinha mais essa emoção. É de gás, né? É de gás, né? É de gás, valeu. É de gás é o nome dele, não? É. Aí a nossa brincadeira era botar o seu Barriga pra comer o João Mesquita pro diretor. Porque a gente começou a perceber que tava rolando ali. Dá pra botar o seu Barriga, mano. Por favor. Aí ficava o seu Barriga. O João vai vir passar a pauta com você e trancar. Aí... Brincadeira, né? Essas histórias de trancar, vocês se laçam depois. É, aí vem só a justiça. E eu que tava trancado. O que eu tinha a ver? Agora sou eu que tô fudido aí, mano. Parece que aí na justiça só tava meu nome lá. Alguém perguntou, procurou esses dias, só tava eu. Todo mundo que contou a história. Caramba! Só você? Só sobre você? Achei que era todo mundo. O trancado. Todo mundo na reta. Quem me contou foi... Ou quem me falou, o advogado. Falou, olha, só tá teu nome aqui. Não tem ninguém, não. Pô, mas foram quatro. Ela falou que ia processar quatro. Sim, ela falou mesmo. E eu acho que o mais agressivo nem fui eu, não. Você tem que ir lá? Até agora, não. Não sei. Eu não sei. Nossa, que história. Eu não sei. Que história doido. É, caralho. E eu já entendi também. Não... 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 Acho que a acusação não é que a gente inventou uma história. Entendeu? Que aí... Aí a tranquilidade era essa. A gente não inventou. Mas a acusação é que a gente expôs a história. Aí, foda-se, né? Aí a ser verdade é até pior. Bom, não adianta nada provar. É, mas tem uma coisa que aí eu vou falar agora pessoalmente, tá? Quando eu fui escrever o meu texto pro Comet Central contando a minha história, eu também conversei com o advogado. Falei, eu posso falar? Ele falou, você está contando a sua história. Sim. Então, assim, você estava lá? Eu não estou... Então, você não está falando assim, a Iaz estava... Gente, a Iaz estava lá presa, lá, 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 lá. A Iaz tem uma história? Entendeu? É. Então, assim, se eu digo, eu vivi essa situação, ok? Tinha outras pessoas lá comigo, mas aí eu estou contando a minha história. Será que... Entendeu? Então... Não, eu ia falar um outro argumento, mas eu não vou falar porque... Claro. Depois vão botar no seu. Eu vou estar jogando pro lado dela. Claro, claro, claro. Eu vou defender ela aqui, então é melhor não falar nada. Eu defendo quando acabar. Quando acabar a gente continua conversando. É, diga. Eu ia falar uma outra coisa. Chama aquela pizza. Aí, beleza. Essa é a hora que a gente pede a sua doação aqui no ventofodcast.goto.com.br. É a sua parte. É isso. Mas aí... E o outro... Eu ia falar Sasha Gray, mas aí era mais de piada que eu ia falar Sasha Gray. Sasha Gray sabe quem é? Aham. Sabe? Sabe? Esse nome conheço. Esse nome conheço. É atriz. Tem muitos filmes, ela fez muitos filmes. Escreveu livro também já. Põe aí. Com licença. Tu vai pesquisar onde? No Google. Não, não. Ontem você me falou de uma pessoa que mudou de profissão. Você me falou ontem? Falei, falei. Não é no Google, não. Falei, falei. Deve estar trabalhando no Goiás. Ah, tá. Essa atriz pornô. Qual que é o tabu de fala disso? Não, é que ele estava zoando. Estava zoando. Só porque eu fiquei muito emocionado. Ela é gringa, pô. Ah, tá, sim. Tu é doida. Ela aguenta muito. Muita coisa, né? Ela aguenta pra caralho. Muita coisa que as pessoas estavam desaforo. Muito desaforo. Não, porque todas as atrizes têm que aguentar muito. Mas ela se destaca no... Não aguentar muito. E ela é muito angelical rosto, né? Então fica aquela confusão. Parabéns. Foi um dia... Parabéns! Parabéns! Foi um dia que... Que marcou, né? É, tirei foto, mandei pros meus amigos. Nossa, eles adoraram esse dia também. Foi muito legal. Aí, eu acho que... Deixa eu ver se tem mais algum nome. Pô, teve umas bandas maneiras. Acho que o Limp Bizkit foi lá. É a banda que eu gostava muito. Agora, nossa. Uma outra pergunta, então. De surpresa. Tipo, alguém que você não dava nada e foi mó legal. Porque esses aí eram gente que se admirava, já conhecia e tal. Mas teve alguém que... Caralho, não dava nada e... É que eu não lembro mesmo, assim. Eu não lembro. E eu só vejo a pessoa na entrevista. Por mais que eu goste muito, aí eu fico com mais vergonha ainda de falar. Entendeu? Depois você descarta. Eu vou, tiro uma foto mó idiota, assim. Tiro uma foto... A pessoa... Ah, valeu. Eu já tô correndo, já tô indo embora. Então, nem o meu converso muito, de verdade. Entendeu? Mas teve uns gringos pica que foram lá. Ah, teve um que... É o Wolverine lá. Nossa, é o nome do Wolverine. Como é que é o nome do Wolverine? Hugh Jackman. É, porra. Hugh Jackman. Nossa, esse... Esse cara é muito pica. É, eu acho que ele foi um dos mais pica que foi lá. Se bem que foi o outro lá, o careca do XM também. Não sei o nome. O cara maior de todo mundo. Professor Xavier. É. É. Ian Magala. Não, esse eu acho que é o outro, né? É. Esse careca aí. Aí ele foi lá também. E o... Não, mas foi o... O Hugh Jackman foi muito gente boa. Muito mesmo, assim. Muito do caralho, velho. Tipo, nem parece que ele era uma... Jack... Jack Black. Jack Black é foda. Caralho, mas ele é impressionante. Ele é. Ele é impressionante. Cara, esse cara tem uma energia... Impressionante. Que é fora do sério. Não existe, não existe. É fora do sério. Ele é meu loucaço, né? Não existe. É, então. Ele não para. Ele é doido mesmo, né? Ele é doido. Vocês falaram com ele já, não? Nunca, mas já vi coisa dele. Uma hora que ele vier aí pro Brasil, mano, ele vem... Sabe a energia... Ele vai muito alegre, ele fica... A energia daquele personagem de escola do rock, aquele professor, pra mim, é ele. Ele na vida real. Eu achei que era um filme, era um reality, né? Sim, ele não atuou, tá ligado? É isso mesmo. É isso mesmo. Né? Que ele fica... E toca e dá aula e escreve e... Porque... É foda. E ele já é um pouco assim nos outros filmes dele, né? Tu não espera que ele seja fora também, né? Sim. E ele é daquele jeito mesmo. Ou então, ele só se dispõe muito a atuar pra caralho. Qual que é o filme dele que ele é doidaço? Todos. É, vida? Todos, né? É o filme dele. É my life. Na verdade, você tava vendo o Instagram dele desse dia. É aquele que corta vários 15 segundos e corta a cena. Qual é esse filme mesmo? Tem um filme que ele faz umas viagens doidaças, assim. Esqueci o nome. Tem as muscadas da banda dele lá. Ah, tem nesses de... Isso aí, velho. Isso aí, a banda do seu filme. É maravilhoso. É esse filme. Paleta do Destino. É maravilhoso. Tem uma cena nesse filme que eu acho muito boa, que o cara tá... De muleta e tal. O cara anda todo com dificuldade, assim. E ele comete um monte de crime, faz um monte de merda e tal. E aí, o policial vem pra prender ele. Daí ele fala... Você vai ter que me prender? Então, você vai ter que me pegar. E ele sai andando assim. Aí, os policiais, um olham pra outro e falam... Ok. Aí, eles dão um passo. Ele é louco. É muito idiota, mas é muito maravilhoso. Vocês vão ter que me pegar agora. Vocês vão ter que me pegar agora. E o cara se movendo assim, ó. Maravilhoso. 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 Obrigado.